é a desculpa não apaga a luz apaga a luz apaga a luz apaga a luz é de certeza a gente vê não mas tem que ser sem a luz juni cara que louco velho o cara que legal é muito louco velho olívia foi verá o desesperado a buscar ainda mais que mora no apartamento é é ela elas elas ela 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 Obrigado.